Estamos aqui reunidos com a Beatriz filmando tudo pra colocar no Instagram dela Eu também tô filmando ela, tá vendo? Ele tá me filmando e eu tô filmando ele É, mais ou menos desse jeito aí E tem aqui também um pequeno detalhe que tem um japonês ali mexendo num trem Eu acho que ele trabalha o bombeiro, porque é o incêndio que ele tá provocando Não é, Adó? Não sei não se vai dar pra todo mundo Ele tá fazendo uma sepicia na churrasqueira agora Tirando o excesso de papel alumínio Essa aqui é a Aline que tá, né, ajudando a gente aqui, colaborando, né Aí bebe É, 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 queimou o dedinho, né Põe no dedo pra assar também Aí todo mundo vê como é o dedinho dela Epa, tem um paredão aqui Agora é um croze, um geral, tá vendo? Coisa chique, 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 chique Agora, enquanto a carne fica pronta, nós vamos lá no escritório agora buscar uva Colher uva pra gente poder chupar, degrustar uva Não, o japonês vai comigo, ele é sem vergonha, ele quer que eu vou sozinho só pra ele comer tudo a costela É verdade, gente Não, é, vai, não Pra eu ir na chácara com ele, fazer a samentinha mesmo Então E aí? Ele quer enganar a gente, não vou deixar não Olha só, tirou isso daqui, a hora que o pulso do rosto sai Ó, o japonês não estraga não, o japonês Nem que ser rápido que o trem Não estraga não, o japonês Tira um papel Gente, sai só apertado, que tá o polo ali, que gordura Tira essa fumaça daí, porque não tá dando pra mim filmar Eu também não, eu tô tentando Ai, não tá, eu tô conseguindo ver nada com a fumaça Ih, agora pegou fogo em tudo, olha lá Olha pra você ver, ó, ó, filma aí Chama o bombeiro, chama o bombeiro Olha só, gente, ó, meu pai tá falando pra filmar, ó Ó Ixi, Maria, agora sapecou tudo, olha aí Perdeu a carne, não vai ter mais pra comer Já por aí, você pode ir embora, que não vai comer a carne não Pegou fogo em tudo, ó Olha aqui, olha aqui, gente Ih, tá quente Ah, queimou a língua Todo mundo da família vai ter que gostar de agora Aí vai ter que cata essa porquice do quintal também Porque depois vai todo mundo embora e eu tenho que cata essa porquice aqui, viu? Você tem que fazer alguma coisa É, alguma coisa eu já fiz Comprei a costela, comprei a churrasqueira Meu pai, meu pai, que comprou a costela e o bozão fez Eu comprei a cebola passar Eu comprei o carvão, pronto Eu comprei a tisbola Eu comprei a tisbola Eu comprei a tisbola